Zerando Dark Souls 3 só no arco. Cara, que saudade que eu tava de fazer um desafio nesse jogo aqui, que eu gosto muito já fazia um tempo, então bora lá. E pra não ficar muito parecido com o desafio que eu fiz no Welder Ring, dessa vez eu utilizei um arco grande, que no caso é o arco grande de Mewood da primeira DLC. O seu grande diferencial é a skill, que como dá pra ver, você fica nesse stance na hora de lançar uma flecha, além de dar um dano maior, dá pra perceber que rola um efeito de explosão no final, que é claro, ainda dá mais dano. Só que eu já adianto, esse efeito aqui, ele é meio difícil de acertar no inimigo, porque geralmente a flecha acaba atravessando e vai explodir lá do outro lado da arena, mas as vezes que acaba acertando sem querer é bom, mas mesmo que não acerte, o dano em si do stance já tá de ótimo tamanho. E além desse arco, eu acabei usando um pequeno também, que é o arco composto, que tu compra na NPC em Firelink, ele é bem parecido com os arcos do Welder na Rapidez, especialmente, nessa animação que você tira uma flecha depois que tu rola, cara, é o melhor ataque desse arco disparado, e a skill é muito boa também, que é esse tiro rápido. Em relação a flechas no arco grande, eu quase sempre usei as próprias flechas de Mewood, né, que vem nessa DLC, e cara, cada flecha custa 800 almas, é muita grana, Então, já vai poupando aí as tuas almas, e toma cuidado pra não ficar gastando flecha à toa, porque vai começar a doer no seu bolso. Já com o arco curto, o Greyrat vai ser o seu principal NPC pra comprar flechas normais, e o Patches vem de flechas de veneno, que no caso eu nem acabei usando tanto assim, mas se você quiser, tu pega com o Patches. Ah, e pra quem não sabe, Dark Souls 3 não possui flecha de sangue. Vamos pros anéis agora, Clorant Ring, clássico, pra recuperar mais a estamina, Anel do Cavaleiro, que aumenta a força, Anel do Falcão, que aumenta a distância, né, que as flechas chegam, pra continuar dando um dano decente, Anel da Espada do Lloyd, que aumenta o seu ataque enquanto a sua vida tá cheia, e além desses, tem o Anel da Lágrima Vermelha, né, clássico, e Anel do Flynn, que aumenta o seu dano quanto mais leve você tá. Eu acabei circulando entre esses anéis aqui, dependendo do boss. Nos status, o seu foco tem que ser a força, por conta do arco grande, já o arco composto, mesmo ele sendo mais 10, a sua escala é bem ruim, então nele não importa muito. Eu parei também bastante fortitude por conta da estamina, porque lançar uma flecha com esse arco grande, cara, vai detonar tua estamina. E eu acabei terminando o game dessa forma aqui. Nesse vídeo aqui também, eu voltei com o comentário pós, em certas lutas, porque eu vi que uma galera tava com saudade disso, né, porque os últimos desafios, eu acabei deixando simplesmente um compilado, né, dos melhores momentos dos desafios em live. Esse daqui, dependendo da luta, vai ter meu comentário pós, tá? E eu acho que a partir de agora, eu vou tentar fazer um equilíbrio maior, porque tem certas coisas que acontecem no ao vivo, né, por conta de ser mais espontâneo, que eu acho melhor simplesmente não ter a minha gravação pós, né, comentando sobre a luta. Só que tem certas lutas que é bom eu explicar um pouco mais, porque rola uma tática diferente, ou alguma outra coisa em relação a build, que é bom deixar mais explicadinho, tá? Então, e se você quiser acompanhar algum desafio ao vivo, o canal de live está na descrição, tá certo? Me segue lá. E é basicamente isso, então sem mais delongas, bora começar. Cara, a prova que esse desafio promete é que eu já tive que resetar ele três vezes, porque eu não consegui matar o Gaundir. A classe de ladrão é a única que começa com arco, e você tem apenas 30 flechas, que é praticamente o necessário pra matar o boss. Numa tentativa faltou flecha, na outra morri, e daí eu acabei passando na quarta tentativa. Meu amigo! Fortes emoções! Puta que bosta, cara! É a primeira vez que eu tô prestando atenção, mano, nesse moveset do Angu Transformado. Calma, 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 calma. Aêêêêêê, Didi, maluco. Caraca, Gaundir. Meu amigo, tu me fez suar, cara. E toma aí um emote sem querer. Ai, meu Deus, cara. Pode se acostumar com vários gestos sem querer, porque... É assim que o Dark Souls roda No Playstation, porque não dá pra desativar Legal Ai caraca, agora eu vou ficar uma eternidade Aqui, velho, tentando fazer salto Ai, droga Gente, vamos parar Vamos parar um segundo pra pensar no negócio O salto do Elder Ring Nessa situação Imagina, olha Olha o chão que a série Souls percorreu, maluco Meu Deus, velho Eu tenho que pegar um impulso bugado Numa árvore pra pular Meio metro Não, mira Caramba, olha essa mira Jesus Elder Ring, saia da minha mente imediatamente Saia da minha mente Elder Ring E para de fazer gesto Ai, caraca Valeu Valeu Nesse comecinho Acabei usando o arco longo Porque você não tem acesso A nenhum dos arcos que você tem lá na parte de build Que você pega aqui no comecinho Dos muros de Lothric Porém, se você quiser também Você pode usar o arco curto No caso, ele tem todo um moveset De arco curto, né? Como o próprio nome aponta Daí vai de você mesmo a escolha Atenção também para os tipos de flecha Que tem nesse jogo Como eu disse na intro Dark Souls 3 não tem flecha de sangue E o veneno, ao meu ver É só ok Mas, né? Como eu falei também Demora um pouquinho para você pegar Porque só o patches vende Enquanto isso O Grey Rat vende as melhores flechas normais E também de fogo Ai, caraca Arco longo mais dois contra o Vortian Eu acho que vai dar bom Confia Tá bom, Dano Tá ótimo, Dano Que foda é isso, cara? Eu vou ficar de longe, cara Acho mais negócio Caraca, como o Vort é... Eu ia falar passivo Ele quase me acerta Ok, ele vai acertar aqui, né? Ai Velho O anel que o Grey Rat me deu, cara Com todo respeito Me salvou umas três vezes aqui Nossa, velho Que luta tensa, mano Ok DJ Meu Deus, velho Sério A parada É Olha Eu acho que eu já cometi um erro aqui, mano Eu devia ter upado o arco curto, eu acho Nossa, é muito lento esse arco Apesar do Dano ser maior Eu acho que seria mais negócio Estar com o arco curto, viu? Agora já foi Agora já foi Mano A Farc Keeper tropeçou Foi impressão minha Mano O que que tá acontecendo, cara? Eu fico Meses sem jogar Dark Souls E aí acontece uma parada Que eu nunca vi acontecendo Ai, meu Deus, cara O que que tá acontecendo, velho? Mano, é Toda vez que eu jogo Dark Souls 3 Eu comento dessa interação Que ela não faz o mínimo de sentido O NPC tá preso numa gaiola O jogo nem sequer te pede Pra O jogo nem sequer pede uma chave Pra liberar ele Ai, caraca Só passa um aqui, meu amigo Eu não vou Eu não Eu não vou conseguir Matar esse demônio, eu acho Ah, calma aí Vamos, vamos usar o nosso O nosso alcance O alcance O nosso favor Puta, a flecha não vai chegar Será que vai? Será que vai? Não Você deveria ter esperado Eu tô esperando Ok É É muito tarde agora Vai e eu fico no suporte Beleza? Vai e eu fico no suporte, beleza? Isso aqui vai dar muito certo Ele tá focado em um É a dupla perfeita, cara É literalmente a dupla perfeita Calma, Cebolão Aguenta aí Não morre, velho Não morre, não morre, não morre Não morre, não morre Hatshot é muito OP, mano Olha isso, cara É o modo fácil do Dark Souls 3, meu amigo Ai, caraca Ai, merda É o cachorro de Dark Souls É, ok, né Caraca O bagulho é tela inteira, velho Ah Por essa eu não esperava Ah, essa hitbox aí Sem não, hein Boa, caca Ai Não Morri Como é que eu tô errando, gente Pelo amor de Deus, cara Ainda bem que eu não tenho Contador de morte, hein Ainda bem É inacreditável, cara Eu acho que eu nunca tive tão perto de Coringá Como eu tô nessa luta, cara Sério Peço desculpas por essa péssima luta Mas é, cara Que luta irritante de se fazer com a arco e flecha Último frasco, hein Meu Deus do céu Eu Odeio Esse chefe a partir de agora Foi ridiculamente difícil isso aqui, cara O Yorm não vai ser treta, velho Não vai Chegando na catedral Fala com o Gale E partiu da LC Aqui não tem muito mistério Corre de todo mundo É só seguir esse caminho do vídeo Pra pegar o arco E as cinzas Pra pegar as flechas Tá no topo da torre Beleza Estreando agora O arco de miúdo Mais três Contra os Abyss Watchers E olha Eu vou deixar o dano Falar por mim Já deu pra reparar Como esse arco funciona, né Usando o Stance Com a skill Você dá mais dano Além de rolar essa explosão No final E você gasta também Um pouco de FP Raramente essa explosão Vai pegar Mas não tem importância E no caso aqui dos Abyss Watchers Por ele ser o inimigo humanoide Você consegue derrubar ele no chão O que acaba sendo muito bom Pra poder quase dar um stunlock nele Infinito ali E pra essa luta aqui Não tem muito segredo também Na primeira fase Espera os melhores momentos Pra atacar de longe Especialmente quando você vê Que o boss Não vai conseguir chegar a tempo em você Pra poder te parar De atacar uma flecha Aí quando Os outros Abyss Watchers Começarem a nascer Tu espera aquele terceiro Pra te dar um auxílio E na segunda fase Ao meu ver O melhor momento pra atacar É sempre no final Dos seus combos E tem uma coisa curiosa Que acontece com o arco Nesse jogo Que eu acabei reparando Conforme ele for indo Que é o seguinte Desde que você atire Travando a mira no inimigo O jogo faz questão De alinhar o seu personagem Para onde a flecha vai Às vezes, cara Isso aqui até parece Um hack de mira Porque o seu personagem Tá todo torto E a flecha vai Onde você tá com ela Travada Especialmente na luta Contra o Yorm Isso daqui vai ficar Muito aparente É um pouco tosco Mas é a forma Que o Dark Souls funciona Ai, mano Essa explosão Tá de sacanagem GG Uau Mano Não É fácil Usar arco longo Nesse jogo Cara Arco grande Cara Que é muito estranho Parece que Sei lá O jogo não foi feito Com ele em mente Saca? Mas, mano Esse dano É um absurdo Tá ligado? Quantas flechas Eu taquei nessa luta? Quer dizer Quantas flechas Eu acertei? Uma meia dúzia? Uma sete? Cara Imagina matar um chefe Com menos de dez flechas Tá ligado? É por isso que a flecha Também custa quase mil Quase mil almas Caraca Bom demais, mano Eu tenho uma confissão A fazer aqui Na verdade Eu testei esse arco Nos Deacons Antes dos Abyss Watchers E no caso Esse boss Me matou Simplesmente Cinco vezes Cara Eu não sei se é muito humilhante Morrer pros Deacons Mas, cara Dá um desconto, né? A primeira vez que eu tô usando esse arco E na minha cabeça Eu ia arregaçar ele Por conta do efeito de explosão Que ocorre no arco Mas Ocorreu totalmente o contrário Eu só fui ter sucesso mesmo lá Contra os Abyss Watchers Mas sobre a tentativa Que eu acabei vencendo dele Eu fiquei revezando Entre o arco composto Pra poder dispersar a galera E dar um pouco de dano Concentrado no Papa E às vezes eu trocava pro meu Wood Pra dar uma flechada No pé do chefe E aí vem a parte mais importante Né? Dessa tática Você dar uma flechada No pé dele Pra poder dar o dano Da flecha em si E rolar a explosão Onde ele tá Essa tática aqui É importantíssima Porque acabei usando ela Em alguns chefes Matei Meu Deus Cara Que luta insuportável Ai cara Calma aí Eu não vou gastar uma flecha Desse arco Pra derrubar Mano Me diz que dá pra derrubar Essa ponte Com uma flechada Por favor Pô Que merda Ih Ih Caraca Desafio arruinado Ai Derrubou a ponte No soco Reseta Tá bom Cara Esse aqui é o melhor Easter egg Ever Mímica Mímica Ih Nossa Cara Que decepção Hein Mímica No Cara Eu acho que as mímicas Que eu Que eu ativei Aqui Nunca durou Tão pouco Velho Nossa Mano Headshot É muito bom Fala sério Calma Opa Eu preciso fazer com que ele tente me atacar aqui Ó Hahaha Ai mano Bom demais Só falta ele dar a volta e vir me matar aqui em cima Velho Peraí Eu não consigo Eu não consigo travar medo nas pústulas Dos outros lugares Não Caraca Eu achei que dava Mano Eu jurava que dava pra Travar medo nas pústulas As pústulas individuais Velho É Errou E aí Ah Não Que isso Cara É o boss Anti Anti-arco e flecha Ai merda Opa Fala dele Fala dele Caraca 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 Os ataques que eu acho que eu nunca vi dessa árvore Sabia Olha isso Cara Eu acho que eu nunca Nem lembro desse ataque Não, não, não. Só faltou o principal, vem aqui. Peraí, eu tenho que acertar o braço agora? Só sobrou o braço. Ah, matei. Uau, nossa, sério. A primeira impressão foi que esse boss ia ser meio insuportável, mas não foi. Didi, realmente de primeira, tá ligado? Uau, uau. A voz dele é muito boa. Seu Lady Yuri é o Lord of Holos. Ah, sim, um anel. Olha, deu certo. Eu caí no tronco ali, cara. Eu achei que eu ia morrer. Já vai dar pra pegar uma... Um slab aqui, né? Já tá garantido o slab. Essa árvore que é a mãe... É a mãe do Sullivan, né? Confirmado pela Lore, só que não. Mas há indícios. Ok. Puta, cara. Esses Orbs vão me acertar aqui, não vão? Eu sabia que eles iam me acertar e mesmo assim eu fui. Ai! Eu não morri não, né? Eu não sabia que altura eu já tava, tá ligado? Fala dele! Tu não vai me deixar subir, né? Ou vai? Tudo isso porque o nosso personagem não consegue dar um salto de meio metro. Hum... Deixa eu matar o Onir primeiro, vai. Vamos matar o Onir. Bora. Ele já vai tirar a mão dali, provavelmente, né? Aeee, tá melhor isso daqui! Merda. Ok, GG. É, foram duas Flashes talvez jogado no lixo, mas beleza, vai! Beleza, eu aceito! Vamos lá, vou tentar matar a Malena Vou tentar matar a Malena é ótimo, vou tentar matar a Dançarina Nesse ponto eu fui fazer a Dançarina pra ter acesso ao castelo de Lothric mais cedo Porque lá dentro é cheio de pedaço de Titanita E Titanita Cintilante também Que vai ajudar a gente upar os nossos arcos pro máximo A luta em si foi até de boa Eu morri algumas vezes porque eu fiquei insistindo no arco grande Especialmente nessa tática que eu acabei de falar De tentar acertar o pé dela Mas no fim das contas o arco composto ele acaba reinando aqui Por conta da velocidade mesmo Aproveita as brechas que ela dá Corre de um lado pro outro da arena Sempre aproveitando pra atacar o máximo de flechas possíveis Eu não vou dar a impressão aqui que eu super entendo a Dançarina Até hoje o seu moveset ele é meio esquisito pra mim Eu acho ela meio imprevisível E tudo depende também de um bom RNG Porque tem luta que ela não para quieto E tem luta que ela fica totalmente passiva Então vai depender muito da sua sorte também Mano, ela ir botando fogo no cenário é muito foda A Dançarina é um chefe muito maneiro Olha onde eu tô tacando flecha Ai, desculpa, 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 desculpa Perdão, 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 perdão Aquela não vai chegar aqui, né Né Ai Quase Ah, agora já Sério Boa Cégolas Mandou bem, hein Finalmente, mano GG Vocês tem noção que eu matei a Dançarina mais rápido do que os Diáconos Cara, o Headshot é muito OP Mucho OP Ai, ai Ok E agora, hein Eu coloco o arco composto para mais 10 Ou O Jimmy Wood Acho que eu composto, né É É, vamos de composto Eu vou Dar um tiro com esse aqui primeiro Não posso esquecer do arco Jimmy Wood Aê Disso que eu tô falando Disso não Aí, ó Mano, aquilo foram duas flechas Esse arco é muito bom, cara Mas, caraca É um É muito bom Usar, cara Mano, eu tirei mais a metade da vida do boss com duas flechadas, né Ah, como que eu errei aquilo Ok, deu dano na explosão, pelo menos Tá, deixa eu Gastar outra flecha, né Pô, de verdade O custo dessas flechas é uma pena, né, mano Porque Caraca Se elas não custassem tanto Ai Se elas não custassem tanto assim Eu com certeza Jogaria mais com aquele arco É isso, bye bye Facinho, facinho Mano Mano, duas flechadas Tirou mais da metade da vida Surreal Mano, deixa eu fazer um Um negócio Que vai doer um pouco no coração Mas eu preciso Porque uma hora ou outra Eu vou precisar desse Coisa, então Vocês estão ligados O que que é, né Caraca, eu achei que ele tinha vida pra caramba Foi mal Caraca, eu fiz um gesto de desrespeito ainda Tá, vamos Mano, eu vou em direção ao Osiris primeiro Vamos no Osiris Pô, esse dano não dá, né Ai, melhorou Não Olha Esse gesto, cara Ahm, ok Cara, eu nem tava prestando atenção na minha barra de maldição, mano Sério Eu nem tava prestando atenção Mano, eu tô sendo muito amaldiçoado nesse desafio, cara Eu acho que, sei lá É a quinta vez que eu morro com maldição Que é isso Cara, tu gastas muita estamina pra atacar uma flecha Tá maluco Ok, a próxima flechada Eu ia falar que a próxima flechada Ele ia entrar na segunda fase Esquece Ah, que alcance é esse, mano Caraca, velho Afoga esse Osiris aqui, mano Cara, o Osiris, ele é muito bugado, mano Meu Deus, cara Vou ver se eu consigo bugar ele aqui, cara Tô nem aí Lar das habilidades O chefe é bugado Nada mais justo que eu bugue ele, não? Oh, meu Deus Acerta ele Uh, deu até um Stagger Não sai daí, filho Ele tá pra sempre Ai, ai, ai Ih Ih Caraca, eu quebrei o Osiris por um segundo ali Opa Ai Quase Quase Ok É isso Praise the bug Eu me arrependo um pouco de não ter dado uma oportunidade pros Pros arcos grandes no meu desafio, sabe Até porque foi o primeiro que eu fiz E assim, eu tenho certeza Se eu fosse refazer esse desafio do arco hoje Eu ia dar muito mais dano Porque Não só eu, né? Eu acho que todo mundo A gente sabe mais sobre o jogo, né, cara? Então, assim Teve uma porrada de coisa que eu não usei naquele desafio Eu poderia melhorar muito o meu dano O Sullivan O Sullivan Cês tão ligado, né? Chefe visionário Porque ele já tava no ritmo da The Ring Anos antes do jogo ter sido lançado O maldito no paraqueto um segundo Tem um monte de combo E por conta disso Ele ganhou uma tática só pra ele Basicamente, vamos tirar vantagem do fato Que ele demora pra ativar pra luta E começa lá do outro lado da arena Dois buffs muito importantes aqui pra essa luta Vai ser o Anel da Lágrima Vermelha E a Morian Blade Que pra quem não sabe Esses dois itens tem o mesmo efeito De aumentar o dano do seu ataque Quando a sua vida tá baixa E sim, eles funcionam em conjunto Pra pegar a Morian Blade É um presente que a Yuria te dá Depois que você mata o Orbeck Aquele NPC mago Que você manda pra Firelink No caso, né Ela manda você matar o Orbeck Por conta de toda essa quest De você se tornar o Dark Lord É só mandar o Orbeck pra Firelink Que conversar com a Yuria E se ela citar o Orbeck Tu mata ele Que depois ela te dá a espada Beleza Com o arco de Mewood Mais quatro Nesse ponto aqui do jogo Com o anel e a espada equipada Agora só falta diminuir A nossa vida Pra poder ativar o efeito, né Então Em relação a isso Vamos ver Caraca, isso aqui não vai dar certo, mano Qual é? Qual é? Aquilo não vai me matar, né? É mesmo, né? Deixa eu proteger com esse escudo aqui Porque aí ele vai me dar uma porradinha E como o escudo não é 100% Putz, isso aqui vai demorar uma eternidade, mano Meu Deus É a pior forma de Ativar o bagulho do anel, viu? É muito quase Quando você finalmente conseguir se preparar pra essa luta Tu percebe que ela é uma piada Só tenta mirar na cabeça do Sullivan Pra poder dar o dano máximo Que é sucesso Literalmente não tem nenhum mistério aqui Tá Seguinte Eu não vou avançar muito não, tá? Na verdade Eu vou andar pra trás Assim que o Sullivan ativar Vai dar um pouco menos de dano Mas não tem problema não Melhor ficar na segurança aqui Filha da mãe Cara, o Sullivan Ele não vai parar quieto em um segundo, eu acho Matei? Matei Caraca, velho Deu Consegui Eu Consegui Didi Confia no plano, caraca Sabia que ia dar certo, mano Ah, mano Ele deu 36k Isso mesmo Procede, produção Meu Deus, cara 36k O O O avatar O avatar Tervore da esquina do Elder Ring Te dá, tá ligado? Matar aquelas duas bestas Do Sullivan ali embaixo O que que te dá mesmo? O anel do favor? É uma boa, viu? Filha da mãe, cara Eu achei que ele ia cair Olha Que safado Cara Olha Olha a cagada que eu fiz, cara Eu me prendi aqui embaixo Com duas bestas E um E dois A não ser que ele não tá descendo mais Ele parou Mano Isso foi meio assustador Eu Eu acertei a flecha Ele só olhou pra mim Tá ligado? Tipo Taca outra Taca outra Pra tu ver o que vai acontecer Lar Dos cheese Calma aí Tem um flecha venenosa aqui Ai, merda Merda, 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 merda Merda Ah, tu desceu aqui, mano Caraca, é todo mundo contra mim mesmo? Maneiro, hein? Da hora A parceria que vocês têm Legal Pô, é meio zoado, né, cara Que tem uma parede invisível aqui, ó Que não deixa você cair Lá No Elder Ring, mano Ele pelo menos voltou a parada, né Naquela torre Naquela torre Na parte de neve Tu Tu não ficar esperto Tu morre Atenção Atenção A Melina vai falar Nome-se de mim Estranger Eu sou Yoschka Capitão De A Mãe do Anel Ai, ferrou, né Ui Ai, caraca Valeu, Grindelay Mas eu não quero fazer mais a tática do Anel, não Beleza? Vou ter que tocar A placa pequena, eu acho Agora não, né Peraí Merda É, o dano é bom Mas, puta É muito estranho Aplica Aplica Não é por nada, não, mano Mas essa tentativa Tá foda Ai, caraca Calma, calma, calma Cara, o jeito que ele se movimenta é muito louco Valeu, Mira, por ter destravado Calma Se eu Se eu não ratear aqui Eu mato ele Ai Matei Didi Modo fácil? Interrogação Yorm Eu sei que você tava se parando por ele Todo mundo tava Todo mundo que chegava lá na live Quando eu tava jogando Perguntava no chat E aí, João Que que você vai fazer no Yorm? E eu sempre respondia Que ele ia ser de boa E adivinha Não é que ele foi? O pulo do gato aqui É que dá pra mirar na cabeça do Yorm Só isso daqui já basta Pra luta ser muito mais de boa Só que antes disso A gente tem que fazer algumas coisas Primeiro Se você estiver fazendo a quest do Sigvard O que eu recomendo, né Porque você vê uma placa de titanita No final da quest Só que não é um problema O Sigvard vai tentar te ajudar na luta Então ele tem que ir embora Quero dizer Pelo menos eu tentei, né Matar ele Ele me matou em troca Dessa forma Ele não te ajuda, né De qualquer forma na luta O que no fim das contas Acabou sendo um final muito melhor, né Acabou sendo um final feliz Dessa história toda Porque ele não me atrapalha na luta Não atrapalha o desafio E consegue viver a vida dele Então Um abraço, Sigvard Nossa, cara Eu quase matei ele, mano Aquilo deu muito dano, cara Ai Como oponente Sua bravura foi pouca Caraca Eu fui zoado Por um cara Que tem uma armadura de cebola, mano É isso aí Outra coisa Vamos virar um dragão aqui também Porque tem um bônus de dano Toda vez que você utiliza a pedra de transformação de novo O seu personagem dá esse grito, né Que aumenta o seu ataque por míseros 5 segundos Mas que no caso é o suficiente pra você Ativar o buff e tacar uma flecha Se você viu o meu desafio da espada quebrada Essa tática não foge muito daquilo O esquema é esperar o Yorm Fazer esse ataque com a machete Que ele segura com as duas mãos E ele se abaixa um pouco E daí tu trava a mira na cabeça dele E atira uma flecha com a skill E um ritmo bom de você entrar aqui É não estar com a mira travada no boss ainda Ficar rondando ali entre as pernas dele Um pouco na frente E é uma coisa que você vai realmente pegando Enquanto você luta, né Esse feeling de que ele tá próximo de fazer esse ataque E sempre entre uma tentativa e outra Eu já soltava o buff do dragão Pra já estar preparado E daí quando ele fazia o ataque Como eu falei Mira na cabeça, skill E dá uma flechada Uma coisa boa aqui É que as duas fases são praticamente idênticas Ele só ganha alguns movimentos a mais na segunda Mas que ao meu ver São bem fáceis de desviar O único ataque mesmo meio treta do Yorm É esse pisão que ele dá Que é uma coisa muito engraçada Porque ele não dá dano nenhum em você Mesmo que ele literalmente pise no seu personagem Ou na segunda fase Que esse pisão ganha um efeito de fogo Ele não te dá dano Eu acho, tá Eu acho Que a From Software, cara Eles viram que esse ataque É muito roubado Porque ele sai tão rápido Mas tão rápido Que na maioria das vezes Você não consegue nem ter reação Pra reagir a esse ataque Então eu acho que eles até tiraram o dano Que possivelmente esse ataque daria Porque é um pouquinho além da conta Eu acho que esse ataque é um셔서 Caraca, aquilo foi... Porra, jogo. Ah, não. O jogo tá em choque, mano. Ele tá precisando trapacear. Tá precisando me desestabilizar, jogo. Com esses bugs aí, cara. Eu não tenho medo de você não, Yorm. Eu não tenho medo de você não. Mano, que dano. Olha esse dano. Olha esse dano, meu amigo. Ok, tá perigoso agora que ele não tava fazendo nada disso até agora na luta. Volta pro seu moveset padrão, Yorm. Pelo amor de Deus, vai. Oh, caraca. Isso, garoto. Vai mais uma, mais uma, mais uma. Isso. Será? Será? Ai, droga. Só mais uma. Vai, 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 vai. E aquela hora, né? Bye, bye, Yorm. Yeah, maluco. Essa luta foi muito bonita, mano. GG. Muito bom. Tecnicamente, ele não me matou, tecnicamente, né? Eu saí da luta. Então, foi de primeira, mais ou menos. Foi da hora, cara. Esse bagulho da... O... O buff do dragão foi essencial, cara. Não, sério. Vocês repararam durante a luta o quão básico é o moveset do Yorm? É bizarro, cara. Ele praticamente nem muda na segunda fase. Tá, eu vou tentar tacar uma flecha nele dessa daqui. Então, eu acho que não vai dar tempo, mas vambora, vai. Uau! Beleza. Eu entendi. Tem a explosão que vem depois, né? E aí? Acho que não, né? Muito rolê, mano. Se eu vou pra fazer aquilo ali, é melhor ir na base do arco curto. Caraca, fala dele, mano. Caraca, eu sempre erro aqui esse rolamento, cara. É inacreditável. Também vai tomar banho com o... Delay, o quanto de delay que eu necessário. Tá, eu não. Mano, eu tô com o chefe na metade da vida dele, sem tá, tipo, tentando muito. Esse é o nível desse arco. Tá, como é que o meu personagem erra essas flechadas, mano? Eu tô com a mira travada. Parece que ele erra tudo. Falei. Mas parece que ele erra tudo muito, tá ligado? Ai! Meu Deus! Agora eu te mato. Eu não matei! Ah, tá. Meu Deus! Pô, cara, se isso aqui tivesse quebrado, eu teria caído do mapa, tá? Mano, nem brinca. Se isso aqui tivesse quebrado, eu teria caído do mapa. Inacreditável essa luta. Champion Goundir. Eu nem ia comentar sobre essa luta, porque não teve nada de mais. Só que eu preciso aqui fazer uma menção honrosa por conta dessa intro dos headshots. Cara, eu acho que dá pra você dar um stunlock na luta inteira, só atacando flecha na cabeça do Goundir, porque ele toma esse stagrin infinito. Eu acabei não conseguindo, porque toda vez que você atira uma flecha na cabeça dele, ele dá um passo pra trás, e aí você vai ter que realinhar onde a sua mira tá. Mas eu tenho quase certeza que dá, então fica a dica aí, caso você tente esse desafio, tá certo? Ah, como que aquilo não foi redshot, mano? Foi muito redshot aquilo ali. Tô viciado em dar headshot agora, viu? Caraca! O grito do dragão aqui come toda a minha estamina, quase. Eu nem tinha reparado nisso. Uh, delícia! Uou, calma aí, velho. É, mano, o veneno tá durando bastante, até. Primeira vez que eu tô conseguindo usar o veneno decentemente. Quase todo mundo é imune ou não dá pra usar, sei lá. O Dark Souls 3 é muito restritivo nesse aspecto. Porra, no Elder Ring todo mundo sangra, todo mundo toma veneno. Aqui nesse jogo, não. Eu queria terminar com um headshot, posso? Ai, vou ficar brincando aqui, vai. Ok. Easy, 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 easy. Foi bem fácil, viu? Eu achei que ia ser muito pior. Muito pior. Caraca, que da hora essa cutscene, você transformado como dragão. Eu nunca tinha visto ela assim. Essa aqui vai ser a luta mais fácil de todo o desafio. Porque tem um ponto cego no começo da arena que ele não te acerta. Essa aqui, tipo, é a informação mais inútil que você pode ter, que tem um ponto cego ali no começo. Porque a luta, a luta como ela foi planejada, é fácil, tá ligado? Mas ainda bem que tem isso. Aqui não. Parabéns. Ô, dragão, eu tô aqui, mano. Opa. Ai, que bagulho inútil isso aqui. Vamos lá agora, né? Eu saber disso daqui, cara, faz anos que eu sei disso aqui. Que eu gravei um vídeo mostrando formas alternativas de matar os chefes. Eu achei que eu nunca ia usar isso aqui na minha vida. Mas eu tô usando agora, viu? Mais uma. Aê! De buenas. Será que dá tempo de eu pegar os bagulho aqui da arena? Ai, vai, 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 vai. Tem um aqui embaixo também. Não, não me teleporta, não me... Droga. Eu acho que eu vou tirar o de força e vou colocar o do falcão pra ter mais alcance. E só. Eu vou tirar o arco grande porque é literalmente impossível de usar nessa luta. Não, na segunda fase, contra o Nameless King, de fato, vai ser... Eu acho que vai dar pra usar o arco longo, se pá. E o backup? Eu sou o backup. A essa altura, eu acredito que a maioria das pessoas já sabe disso. Mas pra quem não sabe, a forma mais fácil de lidar contra o Nameless King é justamente usando um arco e flecha pelo fato que ele não corre. Você vai de um lado pro outro na arena, o chefe só vai andar na sua direção e você tá livre pra poder pegar o teu arco e tacar um monte de flecha nele. A única coisa que você vai ter que lidar são esses projetos de vento que ele taca toda hora, que são até fáceis de desviar, apesar que a minha gameplay prova o contrário, né? Porque eu tomei muito dano nesse ataque. Porque eu sou ruim nessa luta, a realidade é essa. Mas, de qualquer forma, essa luta foi até bem de boa com o arco. Eu acho que é a primeira e única vez, provavelmente, que o Nameless King não foi nenhum problema num desafio aqui nesse canal. Legal que eu cheguei no limite da arena. Pô, eu vou ver se ele quebra a estátua mesmo. Ah, puta, o vento vai quebrar? Legal. Gênio. Tá muito perto, tá muito perto, tá muito perto. Muito perto, muito perto, muito perto. É como cair da arena? Não. Tem parede invisível em volta dela. Mano, é sério, eu não recomendo ninguém enfrentar o Nameless King no Dark Flash. É uma luta muito tensa, assim, sem sacanagem. Isso, é esses ataques que ele tem que fazer mais, tá ligado? O bagulho que tem alcance, que não vai me pegar, é certeza. Ai, caraca, ele tá muito perto. É meio o Michael Myers essa parada, tá ligado? De ele só andar. Porra, ele passa muito um ar de superioridade, cara. Que eu vou te matar se eu chegar perto de você. E vai mesmo. Vai fora. Bom, mas é muito engraçado esse negócio que ele, entre aspas, não faz nada de longe, tá ligado? Ele só taca os projétiles, o projétil de vento. E é foda que quanto mais longe eu tô, menos dano minhas flechas vão dar, né? Mesmo com o anel do... Porra, cara. Essa hitbox desses ventos tá matando também, viu? Mano, eu juro pra vocês. Se eu morrer, eu não vou matar ele de novo, não. Eu não vou tentar isso aqui de novo. Tá maluco. Eles dão uma acalmada. Caraca, para um segundo, velho. Por favor. Legal que o meu óculos tá escorregando do nariz de suor, tá ligado? Não posso ajeitar ele agora. Não, sério. Se o óculos cair aí, que vai virar o cegolas mesmo, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Essa parede invisível na borda ali é filha da mãe, cara. Porque ela não dá nem disso que tá chegando. Parece que tem muito mais coisa pro outro lado, sabe? Opa! Aê! Você, olha... Tu nunca mais vai encontrar uma forma tão tensa e broxante de matar o Neymar Skin, cara. Meu Deus! Que tensão do caramba! Que fácil também, né? Pô, dá pra eu terminar de opar o arco do Dragon Rider? Pô, eu vou dar uma testada nesse arco. Bonito ele, viu? Ele tem o tiro rápido, o tiro concentrado, que é da hora. Por favor, não morre com o tiro. Valeu! 4, 4, 4. Lembra aí pra mim? Será que a vida completa dela não é possível? 3, 5, 9. É, o outro arco é melhor. Mano, vai reclamar qual for um software, cara. Que ela não te dá um boneco de teste, mano. Vai reclamar qual for um software, caraca. Tem um tease na segunda fase, que se você terminar a primeira atrás de onde eles começam, a AI buga e eles ficam parados. O Loren Lothric? Se você terminar a primeira fase atrás de onde eles começam... Ah, porque daí a Kretzine vai começar e por eu estar no meio do caminho eles bugam? Como foi a luta contra o Yorm? Foi bem da hora, mano. Acho que foi uma das lutas mais legais, cara. Uma parada da hora do Yorm é que, assim, ele tem o jeito certo de matar ele, mas se você não quiser seguir isso, dá pra matar ele normalmente com qualquer tipo de build e dá um desafio bacana. Infelizmente, o Rykard no Elder Ring, isso não acontece, né? Porque o Rykard, por conta daquela merda, daquela poça de... Mano, é poça ou poça? Ou depende da região do Brasil, os dois estão certos. Enfim, tem uma poça de lava embaixo dele, que aquele bagulho não dá. Mano, posso acertar a cabeça dele? Calma aí, 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 calma aí. Calma aí, isso testa um bagulho, Loren. Calma aí, 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 cal O dragão não tá me ajudando em nada, né? Mano, tem uma espécie de glitch, que não é bem um glitch, mas assim, se você tiver colado na parede aqui, ele não teleporta, porque ele sempre teleporta, tipo, existe uma hitbox de teleporte, digamos assim, tá ligado? Isso aqui é foto, né? Cara, eu adoro essa música, vai tomar banho, né? Pô, eu vou tentar matê-los perto de onde eles começam, só pra ver se esse glitch realmente procede, porque eu nunca vi ele, tá ligado? Ai, eu acho que eu não tô no lugar certo, tô? Acho que não, viu? É, não deu Nossa senhora, essa seria da fase, né? Cara, como que eu vou acertar o Lory nas costas dele? Ahm Ahm, eu acho que deu merda Opa, opa É Ó, eu tô bem lá atrás, viu? Eu tô bem lá atrás Deu certo? Só atira no Lotric Lá se vão 30 flechas grandes Na economia atual de Lordran Tchau Tchau Eu vou ser uma flecha de um homem. Você é um homem. Eu não vou nunca sentar. Tome ali. Easy, easy. Não, é lar dos entretenimentos, pô. Eu dei entretenimento e passei um glitch novo pra vocês, mano. Qual é? Qual é? Mano, ele não desvia durante o discurso dele. Assim é o conceito do seu procurador procurador de verdade. Eu acho que o Gideon, o Gideon... É amigo do Servilheim aqui, hein? Olha onde o Gideon pegou as suas influências. Espera aí, ele não desvia ponto final, é isso mesmo? Ai, caraca, eu vou tomar agora. Ai, eu tô quase caindo. Gênio. Gênio. Servilheim, parabéns, meu amigo. Eu juro que eu ia te matar de orc e flecha. Ninguém mandou você cair do mapa. Flecha venenosa... Mano, o jogo travou. O jogo travou. Velho. O que tá acontecendo? Mano. O jogo travou, cara. Hahaha. Eu fiz um glitch no jogo, cara. Eu buguei o jogo. Olha aí, ó. Por que tá demorando pra fechar? Eu tô levemente preocupado, cara. O... O... Ok. Não. Mano. Onde meu último backup foi? Foi no príncipe... Puta, cara. Ok. Pô, já tava em choque, já. Eu... Adoro essa luta, mano. Eu... Adoro essa luta, mano. Tomara que não seja... Tomara que não seja... Depressiva de orc e flecha. Mano, quanto será... Em flechas, tá? Lembrando que a... A moeda aqui é flechas. Quanto em flechas será que a Frida... Vende o pack do pezinho dela, hein? É só a flama... Quintas flechas vai me custar. Ok. E se eu fizer isso aqui? Nossa, dá pra ver onde ela vai por conta das flechas. Gênio. Gênio. Lar das estratégias. Vem, 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 vem. Nossa cara, que ignorância é a porrada dessa flecha, viu? Ok, parte do DLC, começando pela minha querida Frida. Na sua primeira fase, ela lembra bastante a luta contra os Abyss Watchers, porque ela é humanoide e toda vez que tu acerta uma flechada com a skill, ela cai no chão. Então a chave aqui é só manter uma boa distância, ler bem os ataques dela, né? Porque a Frida tem muita... Muitos momentos que ela parece que tá passiva, mas daí ela salta do nada e desce a foice em cima de você. Então, lê um pouco isso daqui, que a primeira fase acaba sendo bem tranquila. Já na segunda, eu revezei um pouco entre o arco composto por conta do pareandel, e eu acabei envenenando ele também. Enquanto o veneno tava trabalhando lá, eu continuava focando o meu maior dano na Frida mesmo. E aí vem a terceira fase, cara. Que loucura total, mano. Não tem muito o que conversar aqui. Ela fica muito mais rápida, e dá pra você manter um pouco a tática da primeira fase, que também acaba lembrando muito a luta contra os Abyss Watchers, no sentido que é bom contra-atacar ela sempre no final dos seus combos. Interrompe... Pairi Andel desgraçado... Droga... Deu, 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 deu. Nossa, a explosão pegou ainda. Melhor de todos os mundos. Ok, eu vou finalizar o norte normal. Terminado... Trazhelos musculares... Norte! ливо! Retrompe! Mas como primeira tentativa foi aceitável, foi bem aceitável. Na Missão Smart canto criou a Mission. Ha 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 ha! Ah ha 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 ha... Tudo bem, meu Deus. Meu Deus... Fred, desculpa! Ai! Ai! Ai, 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 ai... Nossa! Se eu derrubasse ela do ar, eu iria urrar. Mas infelizmente, oquinho de Xbox Não é tão anime... Cara, o meu Essos Azul vai acabar... Eu tô muito bravo. Nossa, foi um headshot aqui. Não vi que foi impressionante. Segue a flecha, segue a flecha. Calma. Não. Caraca. Mano, de primeira, velho. Frida de primeira no arco e flecha. Eu nem acredito, mano. Caraca, cara, que luta Que luta foi essa, mano Arco grande, obrigado Todas as interrupções de ataque Ela caiu no chão, eu nem acreditei que Não, e ela nem desviava das flechas, ela nem tentava Nossa, ainda bem que isso daqui não é o Elder Ring Só pra variar um pouco as coisas, né A Frida é provavelmente o meu maior karma do Arcos 3 E eu matei de prima no Arco Não, pô, no lançamento do jogo tá maluco, cara Ela era tipo a coisa mais impossível que a Fran Software já fez, mano Eu acho que o Midir ultrapassou ela depois Só que, caraca, a Frida era inacreditável Analisando agora, eu não sei se seria tão injusto assim dizer Que essa luta contra os demônios foi a mais difícil do desafio Talvez não em números de tentativas Mas é que essa luta é tão longa, mas tão longa Que parece que eu fiquei uma eternidade nela E eu não sei vocês também, mas eu amo essa luta Ela parece ser um absurdo, né A primeira impressão que dá Que ela é um absurdo, uma sacanagem da Fran Software Mas não quando você repara que ela possui Regras muito bem estabelecidas É primeiro, né, que você tem que entender A dinâmica dessa dupla de chefes Que um sempre fica mais ativo do que o outro O que sempre tá pegando mais fogo E já o que tá apagado fica geralmente de longe Tacando veneno em você Só que sempre que esse veneno tá vindo Cria uma listra roxa no chão Na qual é a dica pra você sair dali Porque o veneno tá vindo logo atrás Que é uma coisinha que parece que a Fran Software Esqueceu, né, num certo jogo aí Mas tudo bem, vamos focar aqui no Dark Souls 3 E no caso eu focava mesmo no demônio que tava mais ativo Sempre mantendo ele na minha tela, né Não me preocupando muito com o outro Até porque tem toda essa dica aí do veneno E no caso você vai ter que matar os dois chefes de qualquer forma, né Então não tem muita preferência ali de qual você tem que focar primeiro Agora, você vai ter que matar os dois Só que a ordem que você mata eles muda um pouquinho a segunda fase Especificamente o ataque especial desse chefe Então nesse caso eu aconselho você matar o demônio das profundezas por último Porque na segunda fase ele ganha esse ataque de laser Que não é tão difícil de desviar E ele fica um tempão parado, né, por conta dessa animação gigantesca Que dá um bom tempo ali pra você contra-atacar ele Agora, se você quiser deixar o outro demônio por último Ele ganha um ataque de meteoro Que esse ataque aqui eu nem sei lidar direito com ele Porque eu nunca deixo esse demônio pra segunda fase Mas aí vai de você também Eu não vou falar também que esse daqui é um chefe fácil, né Longe disso Mas é um daqueles chefes que eu acabei me conectando E sei lá, eu gosto muito dele Eu tenho noção do quão difícil ele é Mas pra mim essa luta é sempre um prazer enfrentar ele Então, apesar de ter sido uma luta gigantesca de fazer com arco Porque o dano não era muito bom E como dá pra ver eu acabei usando o arco composto na maior parte do tempo Por conta da velocidade do boss Mas foi uma luta muito prazerosa de fazer com arco e flecha Quantas tentativas eu já fiz? Umas oito Eu acho que oito Entre oito e dez Não são muitas Mas é que Essa luta é muito longa Então parece que eu tenho uma eternidade aqui Sério, eu tô com uma dificuldade extrema de desviar daquele vento Não sei o que que tá doendo, tá ligado? O ataque é muito estranho pra mim Agora é aquele ali Ai meu Deus Isso aqui não vai dar certo Uh É o que deu mais certo Caraca Não é o fim do mundo Mas foi brincadeira Calma aí Caraca E data Três e extension Três e eu Scriptures Mani Ai Ai Eu nunca desviei com aquilo trancado tanto em qualquer desafio que eu fiz até hoje. De verdade. Não passava nem uma agulha ali, maluco. Uh, Gigi. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Você é um amigo. Mano. Que luta tensa do caramba. Ai, ai. É, como eu falei, não foram muitas tentativas. Eu acho que foi umas 10 no máximo. Eu acho que ela ficou entre 8 e 9. Mas caraca, que luta gigante, cara. Tá aí. 12 minutos. Não parece ser uma eternidade, mano, mas... É uma eternidade, considerando que é uma boss fight de Jogo Souls. Olha os meus parças aqui, mano. Calma aí, gente. Eu tô do seu lado. Arqueflash for life. Ai. 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 Sério. Eu morri pela queda. Sério. Que eu morri pela queda e não... Mano, olha. Olha, ó. Esse cara tinha um trabalho na vida dele, que era me empurrar, de me impedir de entrar naquela caverna ali. E ele deu a vida dele literalmente para que isso acontecesse, ó. Meus parabéns, cara. Meu Deus. Eu posso ficar aqui? Eu tenho que sair daqui. Eu não me lembro. Eu posso tirar ele daqui com arco e flecha? Calma. Eu nunca tinha derrubado ele dali com... Derrotando ele, tipo, matando ele, entre aspas. Ah, eu achei que não dava. Ok. Já deixa eu abrir a luta contra o... Abri não, né? Só deixa eu pegar a bonfire do Midian. Ah... 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 Eu odeio o meia-luz. Só isso. Meu Deus. Uau. Filha da mãe, protegeu, velho. Ah, vai tomar. Não, não, não. Eu me recuso a falar de Gigi nessa luta, tá? Vai pro inferno e volte nunca mais, Half Light. Bye. Bom, chegamos aqui nas três lutas finais do desafio. Softcinder, Midir e Gale. Eu acho que eu não deixei nenhum chefe sobrando, né? Acho que não. Ninguém liga pra esse chefe, né? Eu aposto se eu fizer o vídeo, ninguém vai nem reparar que ele não tá. E no caso, eu tenho uma confissão a fazer aqui. Eu ia fazer esses chefes fora da live, como às vezes eu geralmente faço. E de fato eu fiz. Eu matei o Gale. Só que tem um porém. Aconteceu alguma coisa com a gravação dessa luta, que eu acabei perdendo ela. Aí eu fiquei nesse dilema, né? Ou eu faço um vídeo de desafio sem o Gale. Só com a minha palavra que eu matei ele. E eu sei que vocês iam odiar isso. Ou eu faço outro desafio aqui no Dark Souls 3. E deixo esse do arco na geladeira ali, um tempinho. Até vir outro desafio nesse mesmo game. E foi justamente o que eu fiz. Pra vocês terem uma noção, esse desafio do arco, eu fiz ele em fevereiro. Olha só, faz muito tempo. E eu só fui terminar ele agora. Porque nesses dias, nessas semanas, eu tava fazendo o desafio do escudo. Aqui no Dark Souls 3. Que daqui a algum tempo vocês vão ver aqui no canal. Então, quando eu cheguei no Gale, né? Nesse desafio do escudo. Eu fiz um backup. Pra depois modificar minha build lá na Rosária. E finalmente matar ele no arco. Então, bora lá, né? Cinco meses depois, completamente fora de ritmo. E de como se joga de arco nesse jogo. Vamos enfrentar os três chefes restantes. Começando aqui pelo Soul of Syndrome. E a luta foi bem tranquila, viu? Assim como todos os chefes humanoides. É só correr pra longe, tacar flecha. Porém, nesse caso, ele não cai no chão. Mas a luta nem ficou tão diferente assim. Já na segunda fase, ele se transforma no Gwen, né? Mas nessa altura, quem que não tá acostumado com o set do Gwen, né? Ele só tem um ataque outro ali novo. De resto, foi uma luta bem tranquila. Caraca, mano. Sério, o timing... Pra tacar uma flechada ali é muito... Ah, qual é, mano? É, o Segolas voltou, hein? Nossa, e mesmo esta mira vai embora também com a flechada, né? Caralho, como tem bagulho nessa arena, cara? Agora que eu tô reparando nisso. Não taca a magia. Calma aí. Ai. Calma, ele tem que voltar pra magia, caraca. Não tomei, mas eu tô mais com a certeza, né? Beleza. Uh, não tomei. Fala dele. Uh. Ah, eu desviei. Uh, sai. Não, 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 não. Filha da mãe, cara. Eu tinha esquecido que ele tinha magia de se curar, caraca. Ok, esse filho da mãe tá brincando comigo, né? Ah, eu tô pensando muito em trocar por um arco rápido agora, viu? Agora é, eu troquei por um arco rápido. Nossa, olha o dano, velho. Se eu não entregassem nessa tentativa, ia ser tão lindo, né? Mas eu tô zero confiante, caramba, vambora. Caraca, legolas do céu, mano. Cegolas do céu, cara. Uh, ok, calma, 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 calma. Gigi, caraca, de segunda. De segunda. Quatro meses depois de ter começado esse desafio. Ok. É, ele foi fácil. Cara, sério, eu acho que isso aqui diz muito. Eu acho que pra qualquer desafio de arco na série inteira, Souls, a sensação que dá é que nenhum chefe foi feito pensando nesse estilo de gameplay, tá ligado? Esse estilo de combate. Porque eles não possuem muita... Eles não tem muito o que fazer quando você tá de longe, saca? Pra minha surpresa, o Medir só levou seis tentativas. Eu achei que ia ser muito mais. E o grande chefe aqui nessa luta mesmo é a tua paciência. Porque, meu Deus, cara, como o Medir tem vida. E as brechas que ele dá pra você atacar acontecem de vez em nunca. Já ter feito o Medir na espada quebrada me ajudou muito nessa luta porque eu literalmente tive que aprender e gravar todos os seus movimentos. E ele tem alguns combos aqui que ele fica bem aberto pra contra-ataque e eu posso apontar dois faces aqui pra vocês lerem. Primeiro, esse daqui, que ele dá uma patada de um lado, uma patada do outro e ele cai com a cabeça ali na frente. E depois desse grito, ele sempre vai tentar te engolir na qual você rola pra trás e, de novo, ele fica ali se recuperando um tempão com a cabeça entregue numa bandeja. E eu utilizava esses momentos pra atacar uma flecha. Já na segunda fase, ele ganhou alguns movimentos a mais com o Dark, especialmente projéteis, que não são muito difíceis, não, de desviar, eu diria. Só que tu precisa ficar esperto mesmo com o Laser, que eu não tenho muita dica pra dar aqui, porque eu sou muito ruim de desviar nele. Cara, tu vê que ele tá vendo, reza ou corre, né, pra cima do Medir pra você, se você for rápido o bastante, pra você ficar debaixo dele. Enfim, o Medir no Arco Grande com seis tentativas tá ótimo, tá de muito bom tamanho pra mim. Caraca, olha a minha estamina. Eu não vou atacar outra, mano. Cara, eu vou fazer isso aqui seguro, vai. Você vê que deu muito tempo pra atacar outra, mas o Aró, né. Laser? Não, não. Agora, matei, matei. Matei. Bye, bye, Medir. Yes! Fala dele. O Papa Matador de Dragões. Didi. Meu Deus. Que luta gigantesca, cara. E por fim, chegamos no Gale. E que fique registrado, né, que essa daqui é a segunda vez que eu tô matando ele só por conta desse vídeo. Eu não lembro como foi a primeira luta, mas eu acredito que tenha sido linda e certamente foi de primeira. Confia. A luta em si foi relativamente de boa. Eu só usei o arco composto porque o Dimewood é muito lento pra ele. E no início da segunda fase eu acabei envenenando ele. E olha, demora, viu. Demora tanto que parece que ele é imune, mas ele não é. Só demora uma eternidade mesmo. Como dá pra ver, o meu dano tá ridículo, né. Porque eu tô usando as flechas mais merdas do jogo. Que são as flechas de madeira e flecha de pluma. porque acabou acontecendo uma paradinha com o nosso querido Grey Rat. Então, como eu falei, esse personagem que eu tô matando o Gale no arco não é o meu personagem com a build de arco. É o de escudo que eu fui lá na Rosária e refiz a build. Até aí não tem problema. Só que tem um porém. Como eu não precisei do Grey Rat como NPC no desafio de escudo, eu nunca mandei ele pilhar os cenários. Então, ele nunca teve as flechas grandes e as flechas boas normais no seu estoque pra eu poder comprar. E daí, o que que eu pensei, né. Grey Rat, vá lá pilhar pra mim. Porque só falta um boss aqui nesse personagem de escudo pra eu matar, que é o Gale. Só que aí que tá o problema. Eu mandei o Grey Rat pilhar e ele nunca mais voltou pra Firelink. E o que que eu pensei com isso, né. O que que eu acabei deduzindo. Que o Grey Rat morreu porque eu já tô no final do jogo. Tá todo mundo morto, né. Todos os chefes foram derrotados. O Sigvard também tava morto nesse personagem. E no caso, o Sigvard é quem geralmente acaba resgatando, né. Salvando o Grey Rat ao longo da sua quest. Só que eu fui nos lugares onde você encontra, né. O corpo do Grey Rat. E ele não tava em lugar nenhum, cara. E daí eu dei vários reloads dentro de Firelink. Eu saí e voltei pro jogo. Teleportei pros lugares onde o Grey Rat vai. E nada, cara. Só restou uma coisa, né. Uma possibilidade. Eu buguei a quest do Grey Rat porque eu comecei a fazer ela no final do game, né. Então, só podia ser isso. Eu buguei a quest do Grey Rat. E daí, como eu falei, eu tive que me contentar com as flechas zoadas que a velha Firekeeper vende, né. Que é a flecha de madeira que custa 5 almas cada. Mano, desculpa. Se o item que tu tá comprando custa 5 almas, não deve ser bom. E as flechas de pluma também, que são as flechas com o menor dano possível. A luta contra o Gale demorou uma eternidade. Enfim, o que importa é que o desafio foi concluído, né. Aí, eu volto pra Firelink e adivinha, adivinha quem tá me esperando lá dentro. Ai, ai. Eu não acredito, cara. vai, 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 vai. Mata, por favor. Yes! Matei o guerreiro no arco pela segunda vez. E dessa vez, tá registrado. Mano, que luta ordinária pra se fazer no arco. Cara, vamos ver se o Greyrat tá em Firelink. Vai tomar no... Mano, esse é o boss final. Vem cá, vem. Não acredito, cara. Não acredito. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Pois é, mano. Então, mais ou menos é assim que essa quest funciona e eu não fazia ideia. Pelo menos segundo a wiki do game. Então, quando você manda o Greyrat pilhar pela primeira vez, ele tá programado pra voltar pra Firelink sempre que você derrota um boss. Como nesse caso. só restava o Gale. O Greyrat tava literalmente preso até eu matar o Gale que daí ele voltaria pra Firelink. Eu nunca reparei nisso porque quando você tá fazendo a quest dele normalmente ao longo do jogo, você resgata ele no começo, ele pergunta, né, se ele pode pegar logo no começo e sei lá, no máximo tu mata a árvore ou mata os Abyss Watchers o mais tardar possível e aí o Greyrat tá magicamente em Firelink e você nunca precisaria pensar por toda dessa logística, né, coisa da From Software, né, como sempre. Só que nesse caso, como eu tentei começar a quest dele literalmente no final do jogo só faltando um boss pra zerar tudo, ai, ai, Greyrat acabou me dando essa dor de cabeça aí. Complicado, né? Mesmo depois de sete anos que o Dark Souls 3 existe, eu venho aprendendo coisa nova nele. Eu sei que o maior culpado nisso tudo sou eu por ter já matado o Gale e ter perdido a gravação e aí, no caso aqui, eu deixei pra enfrentar ele de novo em outro personagem mas, cara, Greyrat, eu só digo uma coisa pra você, no próximo desafio tu não vai sair daquela cela. Por que ele veio a isso? Ah, quando eu pensava que fomos amigos. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto